Então se avando correia se levanta Já que disseram que você é o homem da correria E na verdade é da cantoria E nessa casa da governadoria das leis de conquistar E vai na casa da sua avó buscar a espingarda véia Pra você caçar um mocó Do lajeiro tem umas cobras bravas, não é minha velha? Oh, senhor gente! Me morde e fica pior E a deus anda Agora é avando que dá conta A cultura impactante esteve hoje na Câmara de Vereadores Com a ilustre presença de Xangai Que veio dar essa palhinha pra nós aqui E também foi homenageado nesta manhã aqui na Câmara de Vereadores Xangai, é um prazer receber aqui na Câmara de Vereadores E eu gostaria que você falasse a respeito dessa homenagem Que a Câmara de Vereadores lhe fez nesta manhã Eu me senti surpreso, fiquei surpreso Porque eu vim na verdade apreciar a votação da lei Pra que seja votada, que fosse votada, que foi aprovada Graças a Deus A lei de que o dia 22 de julho É o dia internacional da paz e da conciliação Proposta pelo vereador Valdemir Dias Em nome da União do Vegetal Que é uma religião cristã reencarnacionista O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Então todo dia 22 de julho de todos os anos vindouros Será comemorado o dia internacional da paz e da conciliação Entre todos os povos, os irmãos Então eu vim aqui hoje na Câmara dos Vereadores de Conquista E fiquei também, fui muito citado pela maioria dos vereadores Registrando a minha presença Mas quero dizer assim que agradeço as citações Estou agraciado E assisti os debates E achei importante a manifestação de cada um Eu disse até uma coisa Que a raiva é um punhal apontado contra o próprio peito Isso significa o seguinte A pessoa morre de raiva É uma pessoa que pode ter Está com raiva do outro Ele morre de raiva O outro está ali, chupando um picolé Está dando um beijo na namorada Está comendo uma comida boa Está em paz E o outro que está com raiva é que morre Morre de raiva Então é bom que a paz esteja no coração de cada um de nós E isso é um benefício para cada um e para todos E para a alegria da instituição O projeto foi aprovado hoje, correto? Com a graça de Deus Então nós temos um lema Que é uma coisa maravilhosa Como é que a gente vence as dificuldades? Com luz, paz e amor Maravilha A TV Impacto hoje Conversou aqui com o Xangai E queremos dizer, Xangai Que a sua imagem é a nossa credibilidade TV Impacto com você A cultura impactante Mais uma vez aqui na Câmara de Vereadores E agora com o Evandro Correia Que é um poeta conquistense Eu considero um dos melhores intérpretes Aqui da nossa região E talvez da Bahia e do Brasil E Evandro Correia Hoje foi homenageado na Câmara de Vereadores Com uma moção de aplauso E vai falar para a gente A respeito dessa homenagem E também ele vai aproveitar o momento E divulgar um evento que vai acontecer Um show que vai acontecer Por esses dias aí Bom dia, Evandro Bom dia, amigo É uma alegria muito grande Depois de ter recebido essa moção de aplauso Pelos 30 anos de carreira E dia 30 Vai ter um espetáculo Show lá no Centro de Cultura Com banda E na oportunidade também Vamos gravar um DVD E o CD ao vivo E convidar as pessoas Daqui de Vitória da Conquista E região Que compareçam ao Centro de Cultura Dia 30 Às 21 horas Estaremos lá cantando para vocês E tem um novo disco também Chamado Sete Quereiros Que vamos lançar em agosto Você poderia citar algumas músicas Ou não precisa cantar exatamente Mas citar alguma coisa Das novidades desse novo trabalho Bem, esse novo trabalho Sete Quereiros É um disco todo inédito Com canções novas Novas agora Que vamos gravar agora Mas são canções antigas Que não tinham colocado ainda Em outros álbuns Outros discos passados É um disco todo autoral Com participações de Nelson Anjos Tadeu Franco É... A Moés Cláudio Cavalcante Vai fazer piano, violão Vai ser um disco muito bacana E é pra gente reforçar ainda Aquele convite no dia 30 agora Você convidar mais Ser mais incisivo agora No convite Que as pessoas gostam de você O Conquistência O baiano em si Gosta de Evandro Correa Eu sou um fã Número um seu Você sabe disso E você aproveitar esse momento Pra chamar as pessoas Que esse vídeo hoje Vai estar sendo divulgado aí Pra 105 mil pessoas E pra que essas pessoas Vão ao seu show Bem, repetir né Lá no Centro de Cultura Dia 30 É um aniversário de feriado Dando outro dia Primeiro de Maio Dia do Trabalho E esse show É um show com participações especiais De Naicaldas Rosa Aurique Marlua E o Padre Valmir Neves Que vai lá Cantar uma canção comigo Uma canção de alovação Vai ser um dia muito bacana Vai ser um dia De muita música Muita cultura Muita alegria E também é meu aniversário Então gente Terça-feira No Centro de Cultura Às 21 horas Estarei lá cantando pra vocês Ok Vocês viram aí O convite de Evandro Corrêa Dia 30 Lá no Centro de Cultura E aproveitando também Que é o aniversário dele Deve ter bolo pra nós lá Tem um bolinho em Guarana Evandro Lembrando que A cultura impactante Da TV Impacto Que a sua imagem É a nossa credibilidade Terra adorada Sina de Aldebaran Gema da vida Alegre, pura e sã Da presa O laço Do meu peito Dom De um amor puro Forte e bom Vocês Tenho uma serpente Tenho uma glória Só que eu sinto Do meu peito Do meu peito Me roubo essa agonia Faz de minhas noites frias Ensolaradas manhãs Quero o seu amor Quero o seu amor É assim que eu sempre quis Seguiste, cantaste, amaste feliz Quero o seu amor Quero o seu amor É assim que eu sempre quis Seguiste, cantaste, amaste feliz Valeu, meu irmão Quero o seu amor